Salve família aqui do canal Popits Esportes Galera para esta sexta-feira dia 15 de dezembro de 2023 Se alacionei 10 jogos para estar passando para vocês Também se alacionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixaram muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira Beleza? A gente começa lá pela Alemanha Bundesliga 2 Jogo entre Pardewoni contra Rostock O jogo começa às duas e meia da tarde Nesse jogo, galera, eu acredito na vitória do time do Pardewoni Porque jogando em casa o time tem um bom desempenho Cinco jogos em casa o Pardewoni Ele tem o que? Três vitórias, um empate e apenas uma derrota Beleza? E sem contar também que o time do Pardewoni É melhor tecnicamente do que esse time do Rostock Com todo respeito Mas essa é a minha opinião E por conta disso Eu vou de melhor opção Vitória do Pardewoni Pagando ali 1.65 Caso estiver com medo De um resultado negativo Você pode pegar Jogo de ambas equipes marcas Uma ótima opção também Pagando 1.67 E o possível placar exato vai ser 2x1 para o Pardewoni Beleza? Pulamos agora para Schalke 04 Contra Furt O jogo começa às 2h30 da tarde Nesse confronto eu vejo uma ótima opção Ambas marcas Porque são times que estão vivendo bons momentos O time do Schalke 04 Ele vem de três vitórias, um empate e uma derrota E o Furt Ele vem de quatro vitórias e um empate Beleza? Na classificação do campeonato O time do Furt É o quarto colocado Já o time do Schalke É apenas o décimo terceiro colocado Melhor opção no confronto Vai ser jogo de ambas equipes marcas Pagando 1.62 Outra boa opção Vai ser Schalke 04 Com empate anula Que é o handicap 0 Pagando ali nesse exato momento 1.68 Já que o time do Schalke Jogando em casa Tem um bom desempenho Cinco jogos que fez Jogando em casa o time do Schalke 04 Ele tem três vitórias, um empate E apenas uma derrota Beleza? E o possível placar exato vai ser 3x2 Para o Schalke 04 Pulamos agora para o Mundial de Clubes da FIFA Jogo entre Awali do Egito Contra Awitirad Da Arábia Saudita O jogo começa Às 3 horas Da tarde Lembrando galera Que aqui sai o adversário do Fluminense O Fluminense aí Aguarda O adversário Deste confronto Na minha opinião O time do Awitirad É o favorito Para vencer o confronto Pelo bom investimento que tem Pela grande quantidade De jogadores que tem Jogadores aí De muita qualidade E o Awali galera Não é um time tão ruim Mas na minha opinião Quem vence o confronto É o Awitirad Um time melhor Tecnicamente Também está Numa fase melhor Beleza? Então melhor opção Awitirad Para vencer fora Pagando ponto 65 Caso estiver com medo De um resultado negativo Você pode pegar A partida acima De dois gols Asiático Pagando ponto 33 E um possível placar exato Vai ser 3x1 Para o Awitirad Pulamos agora Para a Holanda Heredivise Jogo entre Nijmegen Contra Fortuna Citar O jogo começa Às 4 horas Da tarde Nesse confronto Eu vejo uma opção Partida acima De dois gols E meio Porque são times Que raramente Faz jogos Com uma média De gols baixa Vocês podem ver Que a maioria Dos jogos Do Nijmegen É batendo Acima de dois gols E meio Ou ambas marcas A maioria dos jogos Do Fortuna Citar Da mesma forma Na classificação Os dois times Precisam vencer Estão ali o que? É Quase empatados Na classificação O Fortuna Citar É o nono Com 19 pontos E o Nijmegen É o décimo colocado Com 18 pontos As equipes vencendo Entram ali no G8 Então Acredito muito Que deve sair Dois gols ou mais Nesse confronto Melhor opção Partida acima De dois gols E meio Pagando bem Pagando ponto 80 Opção mais arriscada Vai ser Impact anular A favor do time Do Nijmegen Que é O handicap Zero Pagando ponto 50 E um possível Placar exato Vai ser 3 a 1 Para o Nijmegen Pagando o Nijmegen Vem o que? De 3 vitórias e 2 empates 5 jogos que não perde Jogando em casa tem um bom desempenho 5 jogos em casa o Cambur Ele só perdeu apenas 1 jogo Então melhor opção Vitória do Cambur pagando 0,55 Opção mais arriscada Partida acima de 2 gols e meio Pagando 0,50 E um possível placar exato 3x0 para o Cambur Beleza? Pulamos agora para Den Hag Contra Breda O jogo começa às 4 horas da tarde Nesse confronto eu vejo uma ótima opção Partida de ambas equipes marca Porque são times que vem fazendo gol E também marcando gols com regularidade Vejam só A maioria dos jogos do Den Hag Ele marcou gols Em Todos os 5 jogos ele marcou gols E bateu ambas em 4 Beleza? Os últimos 5 jogos do Breda Bateu acima de 2 gols e meio Em 3 E bateu ambas em 2 Beleza? São times que sempre vem marcando gols Com regularidade E também brigam na parte de cima Da tabela O time do Den Hag Atualmente é o 4º colocado E o Breda é o 6º colocado Então melhor opção Jogo de ambas Essa equipe marca Pagando ponto De 53 Outra boa opção Vai ser dupla chance Para o time do Den Hag Pagando ponto 42 E o possível placar exato Vai ser 3x2 Para o Den Hag Pulamos agora para Willem 2 Contra Helmond Sport O jogo começa Às 4 horas da tarde Nesse jogo Galera temos Willem 2 Favorito É um time que está bem no campeonato Atualmente o time do Willem 2 Está na briga pelo título Ele é o líder do campeonato Com 39 pontos Vai pegar o Helmond Sport Que é apenas o 13º colocado A sequência do Willem 2 É muito boa Vem o que? De 4 vitórias e 1 empate Jogando em casa Tem um bom desempenho 5 jogos em casa São o que? 5 vitórias consecutivas Então eu não vejo Uma melhor opção aqui A não ser Willem 2 Para vencer jogando casa Pagando ponto 45 Opção mais arriscada Partida acima De 2 gols e meio Pagando ponto 65 E o possível placar exato Vai ser 3 a 1 Para o Willem 2 Beleza? Pulamos agora Para a Alemanha Bundesliga Jogo entre Borussia Mönchengladbach Contra Werder Bremen O jogo começa Às 4 horas da tarde Nesse confronto A melhor opção Vai ser o mercado de gols Porque Para quem não sabe Essa primeira divisão Da Bundesliga A média de gols É muito alta Raramente vocês vão ver Jogos desta competição Saindo poucos gols Vejam só A maioria dos jogos Do Borussia Mönchengladbach É batendo Acima de 12 gols e meio A maioria dos jogos Também do Werder Bremen É batendo também Acima de 12 gols e meio Então eu não vou nem enrolar muito Então eu não vou nem enrolar muito A melhor opção Vai ser partida acima De 12 gols e meio Pagando ponto 50 Opção mais arriscada Vitória Do Borussia Mönchengladbach Pagando ponto 91 Beleza? E um possível placar exato Vai ser 3 a 1 Para o Borussia Mönchengladbach Pulamos agora para a Itália Série A Jogo entre Genoa contra Juventus O jogo começa Às 4h45 da tarde Nesse confronto Temos uma Juventus Levando uma certa vantagem Porque Primeiramente O time da Juventus É melhor tecnicamente Do que o Genoa Beleza? E segundo A fase do Genoa Tá muito ruim O time já são o que? 4 jogos que não sabem O que é vencer Com 3 derrotas E um empate E a Juventus Tá num grande momento 5 jogos São 4 vitórias E um empate Beleza? Na classificação Da competição A Juventus Tá na briga pelo título Atualmente Tá ocupando A segunda posição E a melhor opção Vai ser Juventus Pra vencer jogando fora Pagando ponto 85 Outra boa opção Jogo de ambas Equipes marca Pagando 2 pontos 25 E um possível placar exato 2 a 1 Pra Juventus Pra finalizar agora Lá pela Espanha La Liga Jogo entre Osasuna Contra Raio Valecano O jogo começa Às 5 horas Da tarde Aqui nesse jogo Galera Me interessa muito O mercado de gols Porque são times Que raramente Faz jogos Com uma média De gols baixa Vejam só A maioria dos jogos Do Osasuna Ou bate acima De um gol e meio Ou bate ambas Como vocês podem Estar observando aí E a maioria dos jogos Do Raio Valecano Da mesma forma Ou bate ambas Ou bate acima De um gol e meio Por conta disso Não vou nem enrolar muito Melhor opção Partida acima De um gol e meio Pagando 1.44 A opção mais arriscada Vai ser Empate e anula A favor do time Do Osasuna Que é o handicap zero Pagando ali Nesse exato momento 1.50 E o possível placar exato Vai ser 2x1 Pro Osasuna Beleza E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu seleciono aí Pra vocês A primeira Lá pelo Chipre Segunda divisão O time do Ipsonas Para surpreender o Nicosia Pagando 4.30 Né Uma ótima zebra Já que o time do Ipsonas Tem jogado bem Beleza Ele já vem o que? De Duas vitórias consecutivas Na classificação O time tá muito bem também Tá o que? Na quinta posição Como ele vai ser zebra Aqui neste confronto Por que não? O time do Ipsonas Não conseguiu surpreender fora Pagando 4.30 Beleza Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pela Bélgica Segunda divisão O time do RFC Liege Para surpreender o Dender Pagando 4.20 Mais uma boa zebra Já que o time do RFC Liege Não tem jogado tão mal Já vem de duas vitórias consecutivas Como ele vai ser zebra Neste confronto Por que não? Por que não? O time do RFC Liege Não surpreende fora Pagando 4.20 Beleza Próxima zebra Lá pela França Liga 1 O time do Lyon Para surpreender o Mônaco Pagando 4.50 Mais uma boa zebra Galera Sabemos que O momento do Mônaco É melhor do que O momento do Lyon Beleza Só que o Lyon Só está com a fase ruim Não tem um time ruim O Lyon Beleza E ele já vem de uma boa vitória Por 3x0 Sobre o Toulouse E por que não? Ele não conseguiu surpreender fora Pagando 4.50 Né? Uma ótima zebra Beleza O time zebra Lá pela Inglaterra Premier League O time do Nottingham Forest Para surpreender o Tottenham Pagando 4.50 Né? Uma ótima zebra Sabemos que O time do Tottenham Tem um melhor time Só que o Tottenham Não tem jogado lá Aquele futebol De alto nível Tá certo que Vem de uma boa vitória Sobre o Newcastle Né? Só que o Newcastle Não estava pensando Nesse jogo Né? Estava pensando No jogo Da Liga dos Campeões E pela fase ruim Que está vivendo O time do Nottingham Muito pressionado Né? Vai jogar em caso confronto O Tottenham Teve uma grande queda De rendimento No seu futebol E pode acontecer sim Do time do Nottingham Conseguir surpreender Em casa Pagando 4.50 Beleza? Uma ótima zebra E uma vez Muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza? E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Pardabone Para vencer casa Pagando 0.66 E no jogo Pagando 0.57 O Willem 2 Para vencer casa Pagando 0.45 E no jogo Do Denrag Contra o Breda Partida de ambas marcas Pagando 0.50 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza? E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso Galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui!